Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo, vamos dar continuidade, nossa carreira hard aí, very hard né, no KSP. Vamos para parte 2 agora, sobre os satélites síncronos, nesse caso que eu estou fazendo aqui é entre eles né, eles mantém a mesma posição entre eles. E hoje eu vou mostrar para vocês a maneira de colocar os satélites da mesma maneira, da mesma forma, espalhando eles da maneira que você quiser, mas dessa vez utilizando os nós de manobra. Acho que fica um pouco mais simples aí, para o pessoal entender como fazer, o nó de manobra, vamos pegar aqui a nossa nave que a gente utilizou para lançar. Pronto, é essa aqui, lançador 01. No caso não vai dar para utilizar o lançador 01 porque algumas peças ficaram bloqueadas né, o motor né, o mensal, a gente não tem mais ele, o mais forte que a gente tem agora é o voo skipper, deixa eu até habilitar ele aqui, 14 mil é bem caro, vou colocar ele para cá, vou pôr o skipper aqui, e aqui a coifa, a coifa foi o teste, não dá mais para utilizar, então o que eu vou fazer dessa vez? Ao invés de eu mandar uma missão tripulada, para fazer isso, eu vou mandar uma missão com 4 satélites, e o último satélite que vai ficar acoplado aqui no tanque de combustível, eu simplesmente mantenho ele em órbita por último, eu deixo ele em último como o quarto satélite, e dessa vez eu vou formar um quadrado entre os satélites, eles vão ter um ângulo de 90 graus em relação a Kerbin com um ao outro, né, vão formar um ângulo reto aí, entre eles, eu acho melhor para não perder tempo, eu já fazer essas alterações aqui, e aí quando eu terminar aqui eu volto, bom, acho que já está tudo certo, já coloquei os action groups, já fiz todas as alterações, né, o final, a cápsula final vai ser, esse aqui vai ser o quarto satélite, vai ficar orbitando, a mesma quantidade de antenas também, tudo certinho, vamos colocar esse aqui como lançador 02, só para, a título aí de, vamos colocar lançador 1, 1.2, vamos colocar na descrição aqui, é capaz de colocar 4 satélites em órbita de Kerbin, ponto, pelo menos por enquanto esses satélites ainda são bem pesados, né, esses satélites aqui, pois quando a gente liberar a miniaturização, vai ser mais fácil para lançar essa peça, a gente precisa liberar também as coifas, né, é, sem as coifas fica complicado, porque, isso aqui gera muito atrito, né, no ar, aerodinâmica, não é muito aerodinâmico, né, mas que eu tenho que subir devagar também, para eu não perder tanto combustível brigando aí com a aerodinâmica do foguete, né, bom, acho que já está tudo certo, já configurei tudo aqui, coloquei as antenas no Action Group, vamos, vamos lançar, salvar e lançar, bom, mesmo esquema de sempre, aceleração no máximo, piloto automático, lançamento, nossa, pode ser com os, mas vai não, deve estar divulgada a tela, lançamento, de quatro satélites em órbita de Kerbin, um, três, dois, um, a comida vai ser devagar, quando chegar em órbita, a gente volta. E aí E aí e é bom eu coloquei para acelerar o tempo, mas deu para perceber que eu fiz uma subida direta até a altura que eu queria, porque eu não queria perder tempo fazendo manobras, porque essa nave aqui não vai voltar, então a quantidade de combustível que vai ficar ou não, não importa, porque a gente tem combustível, para cada satélite tem combustível suficiente, agora para fazer as manobras, é praticamente o mesmo esquema que eu passei no vídeo passado, que eu ensinei no vídeo passado, só que agora não importa muito a órbita que você vai deixar por dentro, pode ser na metade, pode ser um quarto, tem que ser menor, pode ser maior também, só que você vai gastar mais combustível indo e voltando, então por exemplo, eu subi aqui a quase 3 milhões, então eu estou com um periastro aqui de 981 e aqui 977 periastro e o apoastro de 2 milhões 981, então o que acontece, eu lanço o satélite e já subo até a altura que eu quero, vou colocar 6 milhões de quilômetros a altura, aí você pergunta, por que 6 milhões? 6 milhões? Eu já estou com 3 satélites a praticamente 3 milhões de altura, de quilômetros de Kerby, nessa distância aqui eu consigo ter um sinal até a Lua, só que o sinal é muito, muito fraco, muito fraco mesmo, muito ruim o sinal, e quando chegar mais ou menos nessa parte aqui pode ser que eu perca o sinal, então o que eu vou fazer, vou colocar nesse meio termo, que é 11 milhões e 400 mil a distância, mais ou menos aí o meio termo vai dar mais ou menos 6 milhões, claro que dá menos porque é 11 e 400, mas a título aí de metade da órbita, dobro da órbita que eu já tenho, eu tenho 3 milhões aqui, então eu vou colocar mais 3, eu vou ficar com 6 milhões, aí eu parei aqui mais ou menos em 3 milhões e vou lançar o primeiro satélite, aí vou subir ele até 6 milhões, lá, vou colocar aqui na progressão, ver se está certo, está certinho, e soltar, foi o primeiro, eu já acelero devagar, vou trocar primeiro, aí, já está já na posição de, está vendo que eu estou praticamente na órbita geostacionária, porque aqui eu estou quase na altura da órbita geostacionária, vamos lá, acelerar no máximo aqui, vou subir até 6 milhões, tá vendo como eu ainda fico com um sinal bacana, entre um satélite e outro, vou botar aqui, vou botar na progressão, não é tão importante que a gente já deixe a órbita perfeita, a gente pode ajeitar depois, mas é bacana que você deixe a órbita já, ela perfeita já, para você não ficar indo e voltando muito no satélite e perdendo tempo, falta 16 segundos, eu vou acelerar já, vou subir lá o outro lado, aí, 6 milhões, quando chegar lá, aí, acerta aqui, mas até chegar lá, já vamos voltar aqui para a nossa nave principal, já vamos ver aonde vai ser a manobra, coloca no, aqui, libera, tá coisa errada aqui, o decumpler da outra ficou presa, que ele não chegou a sair, mas tá certo, apertar aqui ele vai soltar certinho, troca de nave, dá uma aceleradinha para sair de perto, tá bom, agora vem o macetinho, aqui, você coloca o focus em kerb, né, dá dois cliques em kerb, tranquilo, aí você coloca a nave anterior que você lançou, marcar como algo, tá, e aí o que você vai fazer, você vai achar um ponto que a, que quando você alcançar a mesma órbita que, que a nave anterior, tenha um ângulo de 90 graus, um ângulo perpendicular, uma com a outra, por que um ângulo de 90 graus, porque isso vai fazer com que os quatro satélites, eles tenham um total aí de 360 graus, né, que é 90 vezes 4, que são 4 satélites, né, com ângulo de 90 graus vai dar 360, eu vou colocar, vai ficar mais ou menos um satélite aqui, um aqui, um aqui, vai formar um quadrado, os satélites, e isso vai fazer, provavelmente, que a gente fique com um sinal constante com a lua, então vamos lá, vamos pra prática, você coloca uma manobra num lugar aleatório, sobe ela até os 6 milhões, posso subir um pouco menos, porque conforme eu for girando aqui, a minha manobra, vai aumentando, ah, no caso aqui tá diminuindo, que é pro lado contrário, tá aqui, ó, tá vendo que já apareceu, como vai diminuindo, então vou colocar um pouquinho a mais, vou colocar uns 6 milhões e 5, tá bom, tá vendo que tá diminuindo, ó, esse daqui, e esse daqui, o laranja, são os que eu tenho que fazer com que eles fiquem com um ângulo reto, o que seria o ângulo reto, tá vendo, tá diminuindo, ó, preciso aumentar um pouco mais, gastar um pouco mais de delta V pra chegar, aí, vou colocar aqui em 6, aí, continuar, subindo, ó, se eu colocar, kerby não tá como, aí, coloquei kerby como centro, ó, colocar aqui em linha reta, ó, tá em linha reta aqui pra baixo, tá vendo, se eu traçar uma linha pra cá, olha lá onde ainda tá o, a distância, tá vendo, não tá a 90 graus, ó, tá vendo, tá mais ou menos uns 10 graus, negativo, eu quero que fique 0 graus, em relação a kerby, tá, não vai confundir com o vídeo passado, então vamos puxar um pouco mais, vamos virar aqui pra ver, é no olho mesmo, tá, ó, aqui vai dar mais ou menos, a separação vai dar 9.270.000, é importante, é, marcar esse dado, porque, deixa eu voltar um pouquinho, 9.386.000, acho que foi muito, 9.300.000, eu acho que é isso, 9.300.000, porque é a separação que a gente vai manter nos demais, pra que eles tenham a mesma distância, tá, agora só vamos acertar a altura agora, esse ajuste fino aqui dá pra fazer na bolinha do mouse, tá vendo, conforme eu vou ajustando a altura aqui, ó, vai juntando aqui a intersecção e a separação, vamos lá, vamos puxar mais um pouquinho, 6.000.000, vou puxar um pouco a menos do que eu preciso, aí, aqui vai dar 9.300.000. vamos lá, não, 9.300.000, tá certo, tranquilo, aí a gente vai agora até a manobra, vou distorcer até a manobra, não esquece que esse satélite aqui a gente ainda tem que ajeitar o periastro dele, ó, tá vendo, tá 2km aí de diferença, chegamos até a manobra, vou desmarcar já, vou colocar aqui na nossa progressão, aqui não precisa acelerar no meio do tempo da manobra não, tá, aqui você tem que acelerar realmente no zero, porque a diferença no zero, no 10 segundos, mais ou menos, porque a diferença, o motor é muito potente pro tamanho da nave, pro tamanho do satélite, né, esse motor aqui é muito potente, mesmo ele estando em 30%, ele é muito potente, vamos lá. Aqui não precisa mais se preocupar com a manobra, tá, você pode até tirar a manobra, o importante era só a gente saber qual é o ponto que a gente ia conseguir a intersecção. A gente vai chegar lá em 5 horas e 20 minutos, deixa eu só marcar isso aqui como alvo outra vez que eu quero ver a distância que tá... é, a gente vai chegar um pouco antes dele passar lá, no, no apoastro dele lá. Então, vamos manter... esse satélite, mas se esse, se a gente conseguisse chegar lá, se esse aqui fosse chegar primeiro aqui, a gente já trocava pra ele e acertava o outro lado. E aí, quando ele chegar aqui, eu vou tá chegando aqui, nos 6 milhões. Se eu desmarcar aí, posso despoluir a tela aí. Então, é diferente de 7 minutos, eu tenho 7 minutos pra acertar, esse aqui. Bom, deu um pouco de trabalho pra colocar 6 milhões aqui. aqui, o... aqui eu não consigo diminuir, só quando eu chegar mais pra baixo aqui eu consigo. Vamos ver como é que tá aqui. Tô chegando lá, falta um minuto. Vou trocar aqui, pra já ajeitar a órbita. Do outro lado. Vamos lá. 2 mil... 2 milhões de quilômetros, tem que acertar, tem que aumentar ali. Vamos pra progressão aqui. Falta um minuto. Acelerar o tempo. E fora, acelerando. Aí, pronto. 6 milhões por 6 milhões. Vamos só. Marcar como alvo. Eles estão com uma distância de... 9 milhões, 309 mil. Essa é a distância padrão, então. Vamos colocar aqui assim, ó. Só pra ter uma ideia do que eu falei. E linha reta aqui. No centro de Kermin. Puxa pra cá. Pega o outro satélite, tá, né? 90 graus. Deu quase isso, né? Deu quase isso. Ficou um pouquinho mais pra frente, isso aqui não tem problema. Então, vamos voltar lá pra nossa principal. E vamos repetir o processo. E a separação a gente já sabe. Que é de 9 milhões, 309 mil metros. Colocar aqui. Lançar. Lançar. Troca de nave. Dá uma aceleradinha pra sair de perto. Isso aqui é só pra na hora que eu acelerar o tempo, uma nave não bater na outra, não correr o risco de quebrar as antenas. Se você só separar e acelerar o tempo, você tá correndo um sério risco aí de perder as antenas. Beleza, vamos lá. Vamos marcar o último que a gente soltou como alvo. Colocar aqui a nossa manobra. Acelerar. A manobra você pode pôr em qualquer aleatório, tá? O local que pode pôr. Vamos ver. A separação aqui vai ser de 11... A separação aqui vai ser de 11 milhões. Vamos diminuir a separação pra 9, 300 e... Vai perder a separação já, ó. Que tá diminuindo ali, ó. 9 milhões. Vamos ajeitar já a altura aqui. 6 milhões. Ou quase isso, né? Vou colocar 508 pra ficar mais baixo do que a gente inverter o nosso apóstolo pelo periastro. 9 milhões... 308... 8, eu vi ali. Aqui, 9 milhões 308.9. Distorcer até a próxima manobra. Acelerar. Tirar aqui a manobra. 307, 308, 309. Pra gente manter essa mesma separação, a gente vai ter que chegar lá com... 5 milhões 994. Não tem problema. A gente tira essa diferença agora na hora de acertar a órbita. Deixa eu só ver se é esse aqui que tá tudo certo. É esse aqui. Ele chega aqui em 5 horas e 25. A gente chega em 5 horas e 19. É, tá dando mais ou menos esse mesmo tempo. O satélite que a gente lança sempre chega mais ou menos com 6, 7 minutos antes no ponto de fazer a manobra. Vou desmarcar aqui o alvo. É esse aqui. É ele mesmo. Tá vendo que deu certinho? Aqui e aqui. Pode ver que a gente ficou... Se eu marcar isso aqui como alvo, ele vai estar, ó... Exatamente, ó... 0 graus em relação a Kerbin. Então, olhando pra baixo, o Kerbin atravessando direto o outro satélite. Significa que a gente tá com o ângulo de 180 graus perfeito. Em relação a esse aqui, né? 0 graus, meia volta, 180. O outro satélite. Vou desmarcar ele aqui. E acelerar. Na progressão. Vamos lá. Beleza. Se eu marcar como alvo... Olha lá. Eu tô... Exatamente, ó... No ponto... Em relação a Kerbin. No ponto zero. No grau zero. Vendo aqui, eu tô apontado em direção ao planeta. Que se passar direto, sai lá no outro satélite. Ó, se eu voltar aqui, eu tô apontado pra eu pra Kerbin, ó. Olha lá, ó. Lá do outro lado, mais 6 milhões pro outro lado, tá o outro satélite. Tranquilo. Esse aqui, falta quanto pro apóstolo, pro periastro dele pra acertar? Dois minutos. Então, vamos trocar pra ele. Posso desmarcar os alvos já. Esse aqui. Eita, faltou um minuto. Aí, 6 milhões. Cravado. Volta pra nave principal. Não precisa soltar, né? Que ela já é o último. Será que esse combustível vai dar pra chegar lá no quarto? Quantas unidades tem? 120. Acho que dá sim. Vamos lá. O motor é muito potente. Ele é bem eficiente no vácuo. O último que a gente lançou foi esse aqui. Então, marca como alvo. Vou colocar a manobra aqui. 9 milhões, 309. A separação. 9 milhões, 309. Certinho. Vou acelerar até a próxima manobra. Ok. Espero que o combustível dê. Vamos ver quanto é que a gente vai gastar. Se a gente gastar mais de 60 unidades, lascou. Essa aqui a gente vai poder ficar acertando muito essa órbita não. Vamos tirar a manobra pra não atrapalhar a gente. E vamos acelerar. Nossa, olha a potência desse motor. Gastou quase... Gastou nem 30. E eu preocupado. Eu preciso diminuir a potência desse motor, senão eu não vou conseguir acertar isso aqui não. Aparece, aparece a intersecção. Cadê? Quanto deu aqui? 308.4. Tá bom. Eu queria subir mais um pouco. 15 mil é muito. Ah, mas aí vai... É melhor eu subir mesmo com o que tava. Esquece de pôr as baterias, tá? O satélite. Mesmo com o painel solar, 10... 10 unidades de carga elétrica. É pouco. Normalmente o satélite sozinho já consome isso. Perdiu o encontro. Vou acelerar de novo aqui. Se a gente pega ele de volta. Aí, 307. Tá bom. Vou ficar... Antes de acelerar o tempo, deixa eu diminuir esse motor aqui pra uns... 20%. Se não... Passar direto. E vamos... Destorcer até lá. Olha aí o quadrado se formando. Vou colocar aqui. Pra gente subir esse... Esse periastro aí. Vai inverter, né? Eu vou colocar o apoastro do outro lado. Aí. Virar aqui pra progressão. Tá melhor pra acelerar agora. Porque 100%. Nossa, quase... Dá pra chegar em mínimos com esse combustível. Tranquilo. O mínimo que eu tô conseguindo é 3 metros. No toquinho. 2 metros consegui agora. 3 dá pra fazer. Aí. Joia. Um dia. E uma hora. Pra ajeitar o outro lado. Vamos ver se esse aqui já tá tudo certo. 6 milhões. Não. Esse aqui eu tenho que ajeitar. Então, vou mudar pra ele. O motor dele já tá no mínimo possível. Agora a gente tem que subir esses 6 mil aí. Vamos ver lá agora. Vai não. Retrocesso. Passou um metro. Um metro dá até pra deixar, tá? Demora muitos anos pra... Aí. Pronto. Demora muitos anos pra dar diferença com um metro. Demora muitos anos. Mas é sempre bom deixar a órbita perfeita pra que você não precise mais se preocupar com esses satélites. Entendeu? Três satélites já estão perfeitos. Só falta esse. Trocar para. E com isso. E aí você pode utilizar essa técnica pra colocar quantos satélites você quiser. Sem fazer conta aí. Não sei. Tem gente que gosta de fazer conta. Eu, por exemplo, eu gosto. Mas eu acho que não tem necessidade. Se você pode fazer dessa forma aqui. Se você quiser aprender como faz. Beleza. Tudo bem. Se você tá estudando alguma coisa referente. Mas eu acho que quem tá estudando alguma coisa referente à órbita de planeta. Não tem tempo pra jogar Carbone Space Program. Eu acho. Vamos lá. Vamos desmarcar aqui o alvo. 6 milhões. Dois dias até lá. Ah não. Um dia. Dois dias é até aqui. Vamos acelerar. Até lá. O quadrado ficou quase perfeito. Esse aqui que deu um pouquinho fora. Porque... Quer ver? Se eu marcar isso aqui como alvo. Vamos ver onde é que deu ali. É. Tá bom. Tá aceitável, né? Tá no meio. Tá no meio. Não tá ruim, não. Vou se marcar. E você pode usar isso pra colocar quantos satélites que você quiser. Desde que você saiba. É... Quanto que é o ângulo interno, né? Do... 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 Do polígono que você quer... Quer fazer, né? No caso do triângulo. O triângulo não é um polígono, né? Não lembro. Faz tempo que eu estudei isso. Mas não tem problema. O polígono é acima de quatro lados, né? Enfim... Vamos só ajeitar aqui essa... Esse último satélite. Vamos tentar colocar ele com uma órbita perfeita. Vai ser muito difícil, porque esse motor é muito forte. Mas apesar que a nave tá bem pesada pra esse motor tá 5%, então acho que vai ser tranquilo. Viu que o periastro e o apoastro do satélite, do segundo satélite, sempre bate entre eles? É isso que é importante. Então, quer dizer que eles estão praticamente numa linha reta entre eles. O que dá essa conexão... Ó... No caso aqui... A gente... Se a gente fosse usar esse satélite aqui, ó... Tá vendo? Em relação à Lua. Se a gente tivesse uma sonda lá na Lua... Pegasse essa conexão com esse satélite aqui... Tá vendo? Ele ia ter um sinal verdinho, ó... Entre esses dois. Pra cá ele ia ter um pouco menos, né? De sinal. E depois ia rebater pra cá pro KSC. Apesar que se a gente estivesse na Lua, ele teria um sinal direto, né? Então ele só teria um salto. Só ele viria daqui pra cá e daqui pra cá. E se a gente tivesse uma antena de conexão direta, ele pegaria o sinal direto de Kerbin, né? Nessa posição. Mas esse aqui... Se, por exemplo, a Lua tivesse aqui e precisasse de um sinal daqui... Teria esse salto. Aí ele escolheria o melhor sinal entre esses dois aqui, ó... Né? Pra quem... Entende aí um pouquinho da área de redes, né? Dessa parte de saltos... É... Sabe o que eu tô falando. De ele escolher o melhor caminho... Pra que os pacotes, né? É... Fluam da... Da melhor maneira possível. Vamos lá. 50 segundos. Acelerar um pouquinho mais aqui. A gente vai acelerar no... Na progressão. Pra alcançar os 6 milhões lá do outro lado. Vamos ver até quanto eu consigo acelerar... Pra manter a altura de 6 milhões. Mais... Retrógrado. 6 e 5. Acho que se eu acelerar aqui no radial... É radial de dentro, né? Puxar o periastro. Se eu já passei do periastro, eu acelero no radial de dentro. Consegui. Consegui. Cagada. Cagada. Essa foi cagada. Foi uma órbita perfeita. Porque tá... Realmente... Nem o jogo consegue determinar onde que é. Por isso que ele tá mudando assim, aos poucos, ó. Olha, ele fica alternando o local exato da... Então pronto. Temos aí... Quatro órbitas perfeitas. Os satélites estão síncronos entre eles. E eu posso ter sinal... Com sonda em qualquer ponto em volta de Kerby. Acredito eu que até uma distância de... Deixa eu ver a distância que esse aqui tá. Ah, é. 9 milhões, né? 9 milhões. Eu tô a 6. Então essa sonda aqui, ela consegue ter sinal com a Lua tranquilo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Três satélites em torno da Lua. Pra que eu comece a exploração lunar, né? Pousar na Lua, fazer experimentos lá... E tudo mais. Pra que eu tenha um sinal constante... Eu vou colocar três satélites de novo. Síncronos. Três? Deixa eu pensar. Posso colocar quatro de novo, né? Não precisa ser três. Bom. Mas aí fica pra um próximo episódio. Eu não preciso recuperar nenhuma nave, né? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa parte de colocar os satélites utilizando nó de manobra sem precisar se preocupar com contas, né? Com tempo, com período e tudo mais. O próprio jogo, ele te fornece as informações que você precisa. Se fosse na vida real, é claro que você jamais saberia, né? Por exemplo, esses nove milhões e trezentos e nove mil quilômetros de distância entre um satélite e outro. Esse dado você não teria, né? Na vida real. A não ser que você fizesse muitos cálculos. Mas aqui o jogo mesmo te proporciona quando você adiciona a manobra. Espero que tenha ficado claro aí. A gente tá gastando dinheiro com os satélites, né? Não tem retorno nenhum porque a gente parou um pouco com as missões. Porque como a gente vai começar a fazer os experimentos, vai ficar... A gente vai ganhar cada vez mais dinheiro, né? Nas missões conforme os experimentos vão ficando difíceis. Então, de agora em diante, acho que depois que eu colocar os próximos satélites em torno da Lua, só pra eu manter isso direto. Mas eu acho que eu primeiro tenho que liberar as rodinhas pra fazer o rover. Porque senão eu não consigo me movimentar na superfície da Lua, né? Pra fazer os experimentos e tudo mais. Então, acho que é isso. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho